Segura aí, bota um limão aí, que eu bebo, bota uma gelada aí Que eu também bebo, eu bebo sim, porque sou cara de pau Cara de pau é paixão nacional Bota um limão aí, que eu bebo, bota uma gelada aí Que eu também bebo, eu bebo sim, porque sou cara de pau Cara de pau é paixão nacional Jardineiro da Paz 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 Jardineiro da Paz